Hoje, nossa timeline totalmente especial Tá curtindo o solzinho? Eu quero a sua participação aqui comigo Porque hoje é estreia, isso mesmo Estreia das nossas lives pela vitrine do artesanato Que agora passam a ser diárias Gostou dessa música? Show de bola! Hoje nós temos música ao vivo e é com o Gabriel Vieira Gabriel, seja bem-vindo, Gabriel Obrigado, Tati, é uma honra estar aqui com você É um prazer imenso estar aqui com você Nessa estreia aqui, desse cenário novo lindo Obrigado, hein? Que maravilha Como de música? Vamos lá, quero apresentar pra vocês E também depois a gente vai ter os contatos do Gabriel Vamos de música, por favor Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me despeçar Tento me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Não tem nenhum espaço pra eu amar Nessas horas Eu nem ligo pra você Tento me despeçar Pra eu me despeçar Só preciso de você De você Tento me despeçar E falar que é só você E falar que é só você participar É super fácil Tento me despeçar Tento me despeçar Tento me despeçar Que nós temos Tudo isso acompanha Ainda os pincéis Basta você Nessa página nossa Mesmo Do Face E também Aqui do YouTube Lembrando gente Que a máquina não Acompanha Esse aqui A gente dá Imagens meramente ilustrativas Tá sentindo Diferente O nosso ateliê Eu quero Olha pessoal Eu quero falar um oi pra vocês Enquanto isso Eu vou mostrar Toda essa maravilhosa Estrutura Esse novo cenário As pessoas ficaram aguardando Olha que coisa linda Tenho peças aqui da Teca Tenho peças da Pathy Godoy Olha só Curtiu cartonagem? Todos esses professores Que estarão conosco aqui Em várias aulas São várias técnicas A gente tem aqui Um cantinho todo especial Que é a nossa sala Você já viu Que eu estava com o Gabriel aqui Vai ser a nossa sala Para tricô Para crochê Olha que delícia E não só isso A gente tem a costura Que é outra novidade Que nós vamos ter também As terças-feiras Nós teremos um espaço Com a burda Sempre nesse horário Às 14 horas E eu quero mandar um beijo Gigante para o Jean Rios Que ele dividirá comigo Essas lives Ele estará aqui Todas as terças-feiras E quartas-feiras Apresentando a live da vitrine Às 14 horas E eu vou estar com vocês Às segundas Quintas E sextas Sempre preparando Uma peça diferente Esse é o nosso cantinho Então da costura Tá curtindo, gente? Olha aí Que maravilhoso Esse é o nosso cantinho Esse aqui também É um canto todo especial Que foi pensado Justamente com o logo É o slogan da vitrine Olha só Da inovação O artesanato Está em nosso DNA Quem fez essa parede Maravilhosa Com esse lettering Essa parede lousa Eu quero mandar um beijo Também grande A Thalita Um beijo para você Thalita Cardoso Ela esteve conosco E fez toda essa parede Nós tivemos toda essa ideia Trabalhando juntos E vocês ainda vão saber Mais duvidados Porque esse cantinho Foi feito com muitas mãos Aqui Olha só, gente Tudo isso Eu já fiz em live também Essas garrafas Então tem posters Tudo isso Você vai conferir Gostou de alguma peça? Olha só essa TV, gente Olha que coisa maravilhosa Esse cantinho Todo maravilhoso Imitando aqui Um ateliê A gente tem então Pincéis Tudo que a gente precisa Tecidos Olha os quadrinhos Que eu fiz na live, gente Lembra disso? Olha que ideias Você também pode fazer Olha quantas ideias Tudo isso eu estou mostrando Para você fazer A sua decoração Não só no seu ateliê Mas na sua casa Gostou? Olha que cantinho gostoso Que você pode formar também Lá no seu espaço De costura No seu espaço Para fazer pintura Artesanato Olha só A nossa estante Também maravilhosa Que foi pintada Maravilhosamente Pela Darielle Eloísa Todo esse pessoal Vai estar também Conosco em breve Nas transmissões E todas essas peças Outra peça Da Pathy Godoy Também Então são vários professores A Pathy Godoy Quero mandar um beijo gigante Fez peças lindas Maravilhosas Em cartonagem A Teca Também com a costura Eu vou mostrar depois As almofadas Que a Teca fez Olha antes disso Meu Deus Eu quero dar um beijo Rosi Dreyer Um beijo gigante Para você Sustentável A utilizar os materiais Ai, menina Ela já colocou a frase Ela gostei disso A Sara Um beijo grande Aldine Evanir Edineia Gente Diana Queiroga Que lindo Um beijo grande Para vocês Quero ver esse pessoal Aumentando essa live Essa audiência E compartilha Compartilha Para você também Poder ganhar aí O sorteio Fazer essas peças Maravilhosas E também Chamar outras pessoas Para aprender A como decorar Sua casa De uma forma sustentável Vamos fazer? Vou fazer uma coisa Bem fácil Simples Eu quero ver Se todo mundo Está aqui acompanhando Gente Olha só Que ideia legal Que eu trouxe Aqui para vocês Que você pode fazer Com coisas fáceis Simples Eu tenho certeza Que você tem Na sua casa Um vidro Algum dia Você comeu lá Uma geleia Você quis guardar O pote de vidro Seja de azeitona Olha Ai meu Deus Eu tirei Olha só A grande Felipe Que está aqui conosco Tendo essas imagens Lindas e maravilhosas Olha esse pote Que show Que agora está usando Toda essa decoração Nesse estilo gold Que é esse estilo De decoração dourada Roseada Também Acobriada Então se você curte Já deve ter ouvido falar Nessas lojas de decoração Vamos fazer Gente Vamos fazer Que é bom Olha aí O que eu peguei Peguei aqui Um pote de vidro Tá? De geleia Coloquei até Aqui os meus utensílios Tá vendo Que são botões Você pode colocar O que você quiser Esse eu vou fazer Diferente Outro Eu passei a tinta E spray Na peça inteira Aqui eu só vou Pintar a tampa Então o que eu vou fazer Olha De forma bem simples É óbvio Que eu não avisei Ninguém Que eu ia Usar tinta e spray Porque todo mundo Vai me matar Mas eu lembrei De trazer o jornal Então eu lembrei Pra não sujar Essa minha mesa Linda e maravilhosa Então eu vou vir aqui Com o meu jornal Vou pegar a tampinha Olha aí ó Que 10 Então essa é a minha tampa Tá? Não fiz nada nela Ok? Não passei primer Não passei nada Vim direto com a tinta E spray Menina E deu super certo Então vamos lá Eu tenho duas cores Eu acho que eu vou fazer Deixa eu ver Não vou fazer a Vou fazer a cobre Gente Todo mundo tá aí Alguém quer que eu faça A cobre dourada Deixa eu ver Nossa quanta gente Agora que eu tô vendo Girroxo Um beijo pra você Ricardo Cureja e Bruno Parabéns pelo novo cenário Ai gente Eu vou até chorar Obrigada Gabriela e Liber Gente Maria Luísa Gisele Taísta Bora Ah menina Já tá participando Olha só né Do nosso concurso Karina Margarida Olha Margot Um beijo pra você Grande Priscila Siqueira Gente Um beijo gigante Pra você A Pri também Tá sempre acompanhando Pri tenta participar Desse concurso de hoje Escreve aí Que delícia Aldine Maria Cobre Cobre Então vamos no cobre Zorilda O que menino Decoração Já tá todo mundo escrevendo Ai vai ser difícil Pra escolher Olha aí Helena Pandique Um beijo pra você Priscila Quer o meu beijo É pra já É pra já menina Vamos fazer agora E dar um beijo gigante O pessoal decidiu Cobre Gente Eu também sou do cobre Então olha aí Lembra de Bater bem Tirar qualquer pigmento Ai quando você Fizer isso Tira todo o pigmento Aqui de baixo Isso é importante Mistura Quando você fizer isso Vou vir aqui Simplesmente Ai eu vou fazer Uma coisa antes Pra vir direto Já Eu vou usar Os meus bichinhos Que eu comprei Naquelas lojas De um real Que não é mais nada De um real Mas que continua Baratinho Então olha aí Eu vamos ver Vou escolher Deixa eu ver Vamos ver O que que eu vou escolher Aqui Vou escolher O meu leopardo Vamos lá Então Vou escolher Esse leopardo Pode fazer isso Antes tá Tanto faz Fazer antes Ou depois Vou vir com Essa minha cola Aqui Que é instantânea E já vou grudar Esse meu leopardo Aqui ó A gente já tem Uma boa É Um arzinho Que tá saindo aqui Então vai colar Rapidinho Deixa eu vir com essa A gente reza Pra cola dar certo Olha aí ó Essa saiu Vou vir Tá cola instantânea Essa é instantânea Venho Vou colocar aqui E vou segurar Um pouquinho Tá Só pra Poder Dar o tempinho Certo Pra eu Jogar o spray Olha que facilidade Gente Você deve ter Algum bichinho Ai eu não tenho Um bichinho Maravilha Usa o carrinho Do seu filho Aquele carrinho lá Bem que ele não vai usar Usa Então fica segurando Tá O meu ainda tá Meio Eu vou deixar ele aqui Mas enquanto isso Vou vir com a minha Tinta cobre Vamos lá Olha aí ó Então a gente Ai gente Vamos lá Rezar pra Deus Pra essa Eu não pegar aqui o Felipe Eu não pegar ninguém Né Olha aí ó Que audácia né Olha aí ó Bem Olha aí ó Que lindo que ficou Gente Não sujei mesa nenhuma Que maravilha De ideia Vamos deixar ela secar Enquanto isso Pra dar tempo Pra mostrar pra vocês Mas olha que facilidade Ficou uma peça Totalmente já Diferente Uma outra cara Pra essa minha Meu pote que eu vou colocar O que você quiser Aqui a minha sugestão Eu coloquei botões Tá Vamos fazer agora Rapidinho a outra peça Porque tem muita coisa Ainda muita novidade hoje Ainda vai ter o concurso Que eu quero falar Ao final Fica ligadinho A você que tá acompanhando Deixa eu ver se todo mundo tá aí Porque ao final Dessa live Eu vou falar Quem ganhou E quem levou esse kit Então você precisa estar aí Tá Lembrando Que se quem não estiver presente Eu passo a próxima vez Eu passo a vez Pra uma outra pessoa Então é importante Você ficar até o final Dessa nossa live Vamos deixar aqui Do nosso cantinho Eu quero mandar um beijo Também pro pessoal do YouTube Que está nos acompanhando Beijo grande pra vocês Olha aí Esse é o nosso leopardo E vou fazer uma outra coisa Rapidinho Que é o que Se você é como eu E adoro Uma decoração Pinterest Ou Tumblr Você já deve ter ouvido E falar Ou ver Esses nichos De parede Se quiser É com palito de sorvete Palito de picolé Olha que legal A gente vai pintar Mas se você não quiser Você pode deixar ele assim Que dá toda uma cara nova Olha Vou colocar ele aqui Gente Vamos tirar Vamos fazer uma coisa bonitinha Olha que ideia Bonitinha Que você pode colocar Na sua mesa Na sua estante Quer colocar na parede Coloca um ganchinho Também dá super certo Então Aqui não tem segredo Eu trouxe coisas fáceis E simples Pra mostrar pra vocês Que o que você tem em casa Que é chamar garotada Pode chamar Pra fazer Aqui Eu vou usar Mais ou menos Uns 100 palitos De picolé Deixa eu ver Um beijo pra Aline Balduína Sandra Olha quanta gente Clivante Beijo Karina Pazine Linda Um beijo pra você Denise Bateossi Rocha Cenário chique Roupa chique Hein Tati Pois é menina Olha aí Que coisa chique Chique pra estranha Então Elaine Um beijo pra vocês Thaís Beijo pra você Thaís Olha só Olha Tadeu Tadeu menino Corre Tadeu Tadeu Tô te esperando Tadeu O que você tá fazendo Assistindo aí Tadeu Você tem que estar aqui Menino Corre pra vir pra cá Tadeu O que você tá vendo Olha Vamos pegar então Alguns palitos A ideia aqui É você fazer um hexágono Sabe o que é isso? É uma imagem Com seis lados Então você vai usar cola de silicone Pode vir com cola quente Pode Só que eu prefiro a de silicone Porque pra que você vai queimar a sua mão Então você vai fazer isso Olha Eu acho que até vou Eu vou tirar daqui Que fica mais fácil A ideia e a sugestão A ideia e a sugestão que eu dou É o seguinte Você vai imprimir É melhor Eu até prefiro essa cola Porque ela não seca tão rápido E tem uma possibilidade maior De você manusear ela Mas a ideia Eu fiz a olho Mas se você tiver dificuldades em fazer um hexágono Não tem problema É só você pegar E colocar a imagem impressa Numa folha de sulfite embaixo E aí você vai seguindo Essa Essa imagem Ou esse desenho Então Olha aí Não tem Tá vendo? Não tem estresse Tá vendo como a cola demora? Eu consigo Fazer com que Esse hexágono fique perfeito Olha aí São seis lados Então a gente vai fazendo isso Com a cola E aí sim Você vai fazer isso Olha Eu falei que são Sem palitos Um em cima do outro Tá? Não tem erro Você vai fazer isso Um em cima do outro Até ficar Isto aqui Olha Quem nunca fez? Lembra lá no trabalho de escola Quando a gente fazia Aqueles vasos De palito de picolé? Eu cheguei a fazer bastante Olha aí Então é isso que você vai fazer Você pode usar assim Se você quiser Deixa esse nicho Olha que bonitinho Que ele fica Ou você pode pintar Também Tá? Então você vai pintar Ó Vou mostrar rapidinho Você pode passar Uma goma laca indiana Ou você pode vir Com um betume Aqui eu escolhi Uma rogane Tá? Lembrando que a gente Não tem patrocínio nenhum Então eu posso falar De marca à vontade E aí você vai pintar Vai pegar o seu pincel De cerdas duras Tá? Vai vir Colocar um pouquinho Ó Eu vou usar Minha goma laca indiana Só pra vocês verem Como fica Olha O resultado Dessa peça Ó Eu gosto bastante Porque ela não escurece Ela fica Algo bem bonito Então eu gosto Dessa goma laca indiana Vem com um pincel De cerdas duras Ó E aí Tá? Toma cuidado Pra ela não escorrer Ela é um pouquinho líquida Mas olha Que efeito lindo Gente Eu gosto Por isso que eu falei Se você quiser Ela mais escura É só você usar Um betume Ou outra coisa Do gênero Tá acompanhando A nossa live Tá participando Você pode E vai ganhar Ainda esse nosso kit Olha aí Ó Então Vai fazendo isso Na peça inteira Olha Vou fazer aqui Rapidinho Porque é muito simples É rápido E ela já vai secar Pra dar tempo De a gente depois Usar no nosso estúdio No nosso cenário Essa também é uma peça Que vai pra nossa decoração Olha Tá gostando? Quero mandar um beijo Pra todo mundo Que tá assistindo Que tá acompanhando Dizer também Que se você tem ideias Ou se você quer assistir Alguma técnica Algum passo a passo De alguma técnica específica Manda pra gente A nossa página É na vitrine Do artesanato Tanto Facebook Quanto YouTube Então é só você Mandar lá uma mensagem A gente vai gostar bastante E se você fizer também Alguma peça Com inspiração Um das nossas lives Manda pra gente Também a imagem A gente posta na nossa página Tá? Olha que lindo Fica Tá vendo? Não tem E é bom que ela seca Bem rápido Não precisa ficar homogêneo A ideia É ficar Um tanto rústico Mas que ela tem Uma proteção E essa goma Laca indiana Vai dar essa proteção Olha aí Que linda A gente vai colocar ela No nosso cenário Vamos brincar já E colocar ela No nosso cenário Agora já Olha Vou falar pro Pro Felipe aqui Vou colocar ela aqui Pra ficar algo Bem bonitinho No nosso cenário E você pode Colocar aonde Você quiser Olha Vamos fazer uma decoraçãozinha Com a nossa carinha E aí você pode Olha aí Decorar como você quiser Gostou dessa ideia? Olha só que linda Gente Gente Olha que coisa rápida Gostou disso? Não é muito simples? É fácil e rápido? Vou fechar agora Essa minha última peça Aqui ó Olha aí ó Com o meu Leopardo Olha que imagem Bem bacana Olha não ficou lindo? Cobre Olha aí Eu vou até tirar a mão Pra você ver Que ideias Que também vai compor O nosso cenário Olha que ideias Muitos Muitas são ideias fáceis Simples Que você pode reutilizar As coisas que você tem em casa O pessoal deve estar falando Eu quero música Gente Tati Eu quero música É isso mesmo Eu vou lá agora Vou deixar a minha mesa aqui Aqui do meu ladinho Que eu vou agora com o Gabriel Ele vai estar E já está aqui Eu quero que vocês mandem também De verdade Eu já convidei o Gabriel O Gabriel também Pra voltar mais vezes Ele vai estar aqui conosco Sempre Não só em notas comemorativas Sim é Mas olha aí Quer dar um pulinho Tá passando por aqui É verdade Pertinho É Pertinho pra mim Olha aí ó Gabriel de São Paulo Né Gabi Sou de São Paulo Que bacana E conta pra mim Você estava me falando Que você era cantor de pagode Na verdade eu comecei Com 14 anos de idade Olha No samba Tocando cavaquinho E na verdade assim A minha família inteira É da música Nunca ninguém seguiu Igual eu segui Mas eu ganhei uma bateria Com 10 anos de idade Nossa E aí fiquei tocando bateria Dos 10 aos 14 anos Mas não estava no sangue Era coisa mais do violão Das cordas E com 14 anos Eu ganhei um cavaquinho E aí comecei a tocar samba Toquei até os meus 20 anos de idade Mas sempre também estudei muito violão E com uns 25 anos Comecei a entrar no mundo sertanejo Olha que gostoso E por influência lógica do meu pai Que sempre teve essa influência também Dentro de casa Meu pai teve dupla Minha mãe canta sertanejo Meus irmãos também Mas eu sempre que Comentei com você Eu sempre dava aquela fugida Não queria Ia para o MPB Pop rock Para o samba Mas é o que eu falei para você A cara entrega A cara de sertanejo entrega Eu falei até para o Gabriel Eu falei assim Gabriel como assim você cantava outras coisas Sua voz é de sertanejo É incrível Apesar de ser um dia meio cansativo hoje Que eu comentei com você A voz não estava naquelas coisas Mas a galera se identifica muito Eu cantando sertanejo Nossa E eu falei Acho que eu vou cair de cabeça Você já tem uns sete ou oito anos Que eu estou no sertanejo já Que gostoso E é um leque a mais Que eu comentei com você Além de cantar No meu show Fazer 80% 90% sertanejo Mas se a pessoa quiser um samba Relembrar alguma coisa das antigas Eu sei Um forrozinho Olha aí Sabe daquela mudança Um pouquinho Aquela variada É variada no show É um pop rock O MPB O MPB está tudo na manga Ou se quiser também Ou se quiser entrar no site Descontrolada Toma uns gorozinho a mais Já se solta Vira uma piriguete Que ótimo Tanto que o nome da música Se chama socialite descontrolada Olha só Deve ter bastante É experiência própria É experiência própria A gente faz umas festas De rico Às vezes Aquela pose Mas depois toma uns vinhozinhos Esquizinho a mais Aí se transforma Aí quer descer até o chão Ai gostei Entendeu? Vamos lá Vamos lá É uma rocha E ela é toda boa Ela é toda boa Olha como ela desce Não quer se abalhar E dólar Vendo ela dançar Toda boa Ela é toda boa Ela é socialite Mas dentro da noite Ela fica descontrolada Vidro, fome, teto, solar DVD, som de estrondar Dando rolê pela cidade Com as amigas Tem dinheiro pra gastar Tem Mercedes, tem Javá Não precisar dos pagados Ela se vira Mas quando entra na balada Com as amigas Pede a linha A linha A linha Arrocha aí Depois de duas Oguinec Ela fica maluquinha E esquece Vira piriguete Fica toda boa Ela é toda boa Olha como ela desce Não quer se abalhar E dólar Vendo ela dançar Toda boa Ela é toda boa E depois que ela bebe Então Deixa ela chapada Toda boa Tem que descer até o chão Tem que descer até o chão Tem que descer Mãozinha aqui pelo menos Aqui ó Toda boa Ela é toda boa Vidro, fome, teto, solar DVD, som de estrondar Dando rolê pela cidade Com as amigas Tem dinheiro pra gastar Tem Mercedes, tem Javá Precisa dos pagados Ela se vira Mas quando entra na balada Com as amigas Pede a linha A linha A linha Arrocha aí Depois de duas Oguinec Ela fica maluquinha E esquece Vira piriguete Fica toda boa Ela é toda boa Olha como ela desce Enlouquece a balada E dólar Vendo ela Chapada Toda boa Ela é toda boa Ela é só salate Deixa ela chapada Toda boa Ela é toda boa Olha como ela desce Enlouquece a balada E dólar Vendo ela dançar Toda boa Ela é toda boa Ela é só salate Mas dentro da noite Ela Ela é descontrolada Gente, então olha aí Olha o que está acontecendo aqui Que virou essa festa, gente É isso aí Por favor Olha que sensacional, Gabriel Eu peço para você vir com a gente Olha aí Pode soltar o cabo Pode soltar Você manda aqui, Gabi Você que manda aqui Vamos lá Achou que ia estar bonitinho Achou que ia estar o padrãozinho Não, gente Olha aí, ó A gente vem para o nosso real O nosso cotidiano Com todos Com todos que fizeram parte E fazem Olha aí, ó Que fizeram esse cenário acontecer Vieram aqui E colocaram a mão na massa Literalmente A mão na argamassa E colocaram Pintaram a parede E eu quero dizer assim Que eu estou realmente muito feliz E isso aqui não seria possível sem vocês, gente Gabriel também Muito feliz por vocês Estarem aqui com a gente Eu que agradeço Que seja um momento assim Que você colha muitos frutos A partir de então Obrigado E vocês todos que aqui estão Eu tenho o que falar, né? Vai ficar por isso? Não Eu tenho o que falar Eu quero que cada um fale o seu nome De onde veio E quantos anos você tem Vamos lá começar Vamos lá Eu falo Eu retransmito Quem é você? Meu nome é Thaís Thaís Fala que vai Eu sou do marketing Eu tenho 20 anos Olha só Fran, você? Eu sou a Fran Você é a Fran Eu sou do marketing É do marketing também Eu tenho 25 25 anos Então Elô, venha cá Eu já estou apresentando Elô Elô hoje namora, né? Namora Então não está mais disponível Elô já tem um boy Elô Eu tenho um off Aê Fala, Elô De onde você vem? Eu sou da produção Você é da produção Quer falar a sua idade? Não precisa Não, não Não precisa Eu também Elô nos ajudou muito A pintar o nosso armário E fazer mil e uma coisas Elô, muito obrigada Pela sua ajuda Ótimo tê-lo aqui Ai, canceriana Meu Deus, gente Eu vou chorar Ai, Regis Vem aqui, Elô Regis, que parede você Nos ajudou Você nos ajudou com a parede Foi difícil, Regis? Foi Bastante Foi, né? Foi trabalho escravo, Regis? Um pouquinho Um pouco, né? Serviram lanche ou não? Não Ah, puxa vida Tá bem isso, Regis? Regis, de onde você vem, Regis? Sou do marketing Você é do marketing Você é o nosso fotógrafo oficial? Tento ser Aê Qualquer coisa Se a gente não aparecer bem A culpa é sua, né? Essa parte É, nasce de novo Que é melhor Quer falar a idade? Não, não precisa Tá tão bem Bruninha Lembram da Bruninha? Gente, a Bruna fez live comigo No dia do amigo Foi, foi Bruninha tá no coração, Bruninha, né? Tamo junto Tamo junto A família, Bruninha? Tamo junto Família, família De onde você vem, Bruninha? Da edição Da edição É de Taboão? Taboão! É, Taboão! 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 Representando Taboão Taboão, aí Bruninha está na edição agora Abandonou a gente, né, Bruninha? Mas também a vida segue, né? Tão junto aí Tão junto aí Tão junto aí Tão junto, Bruninha Quer falar a idade? 26 26 Tá bem, ó Quer mandar um beijo pra alguém? Tá, mamãe, papai Em geral Aê, gente Um beijo grande Lúcia, por favor Lúcia Nos ajudou muito também Lúcia A mulher tá procurando Perde a linha Lúcia! Não acredito Como assim, Lúcia? Não, não Que isso, Lúcia? Não vou perder a linha Vai perder a linha Não, não, não Lúcia De onde você vem, Lúcia? Eu sou da Burda Olha só A Burda estará conosco Outra super novidade Porque as terças-feiras É dia de Burda? Isso Com o Jean Rios Olha aí que delícia Um beijo Muitas dicas de costura aqui Que dez Lúcia, você costura então? Um pouquinho Quantos anos você tem, Lúcia? Prefiro não responder Tá certo? Um pouquinho, um pouquinho Quer mandar um beijo pra alguém? Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra você Ai, que linda Dany, meia cá Dany, tudo bem? Dany nos ajudou na banqueta A banqueta sua estará conosco em breve Perfeito, perfeito Eu notei a ausência dela Você viu? É verdade Mas ela estará Ela virá Ela virá de frete Bacana Isso aí, estarei esperando Dany, onde você vem? Fala pra gente Eu sou do marketing também Olha, a Dany é formada em jornalismo Isso Que bacana Quer mandar um beijo pra namorada? Beijo, almozão Ah, declaração Eu ouvi um pedido de casamento? Não, gente Amado Meu Deus do céu Ai, sem graça Quantos anos você tem, Dany? 28 28 Olha isso aí Dany, obrigada, Dany Vem aqui a menina Puxa, a Dany, ele vai ganhar o primeiro abraço da vida dela Ela nunca recebeu um abraço, gente Ela está comigo aqui Dany, você foi muito sensacional pra esse cenário Paciente, né? Paciente A Dany falou que eu fui uma pessoa difícil pra esse cenário, né, Dany? Foi, né? Eu me sei Eu reconheci Mas estou aqui, passou, tá bem, agora? Fala de onde você vem, Dany? Eu sou do marketing Que Deus Quantos aninhos você tem? Eu tenho 24 Ai, que bom, gente Manda um beijo pra Valentina É, um beijo pra Valentina, pra todo mundo Ai, Danyzinho Eu quero você aqui muitas vezes, Danyzinho Vívia, está de laranja Hoje ela é vitrine Olha aí, ó Fez o cabelo, fez luzes Especial pra hoje, está toda chugatinha Ai, gente, precisa fazer uma peça com essa unha aí Né? Não estragar com spray Vívia, super criativa Fala de onde? Quem é esse? Quem é esse? Eu vim da caravana do marketing Esse copo aqui A caravana do marketing, né? Vieram de hoje, busão, né? Hoje viemos, né? Vieram de busão Vieram de tudo junto com as bexigas Foi maravilhoso Fazendo barulho Eu não vou falar quando não serve o tempo Ele vai Ah, então tá Vamos prestar Isso, a gente é feliz Obrigada demais Vívia carregou também no MOOC Olha, muita coisa aqui pra ajudar Obrigada demais, Vívia O Boss está aqui, gente Big Boss Big Boss Chegue, Big Boss Tudo dormiu bem Tudo bem, Big Boss Tá feliz? Muito Com a estreia? Você tá feliz? Eu tô bastante Eu tô muito feliz Foi difícil? Foi Principalmente você Aguentar? Me aguentar? Principalmente aguentar você Ah, meu Deus Mas valeu a pena Ficou bonito Valeu, ficou, né? E parabéns Gostou, obrigada De onde você vem? Eu sou da caravana de São Miguel Paulista São Miguel Paulista? Eu tenho 20 anos Ah, entendi Eu sou da caravana de São Miguel Paulista Ah, quer mandar um beijo pra alguém? É um beijo pra minha mãe Pra meu pai e pra você Ah, então tá ótimo, gente Um beijo grande pra vocês E a Saki está aqui conosco Está nas nossas transmissões agora Olha que ideia, Sabrininha Obrigada de coração Por toda a ajuda que você sempre faz Tá linda com esse batom, Sabrina Que show Sabrina tem namorado? Tem, né? Tem, né? Abafa, então, gente Sada, onde você vem? Eu sou da ABC Oiê, gente E vem dar uma produção também? Produção Olha aí, ó Está aqui conosco nas lives Faz parte agora Sempre Equipe da live É isso aí, gente Que ideia, tá? Quer falar a idade da Precisa? Ah, 21 Ai, que ideia, gente Eu tenho 22 Alguém pergunte, tá, gente? Olha aí, ó Mirei do céu Gabriel, você não falou a sua idade, Gabriel Quer falar? Não, não precisa, né? Quer falar de onde você vem? Eu vim do interior de São Paulo De uma cidade chamada Itapira Itapira Beijo pra Itapira Temos um interiorano aqui também Olha aí, ó Olha aí, ó Gente, pessoal E esse bolo maravilhoso Todo mundo tá assistindo? Quem é que vai ganhar o sorteio? Sabino Quem vai ganhar o sorteio? Bebido? O concurso A Sabrina tem aqui Difícil, mas a gente escolheu Ai, então Quero ver Quem vai ser? Já posso falar Já pode? Diego Ai, gente Tem uma pessoa aqui Diego Meira Também queria Diego Cadê você, Diego? Cadê um beijo pra Verônica Silva? Olha aí, Dalia Um beijo pra você, Angela Quero saber Quem ganhou? Já tem o nome? Já tem? A Denise não esquece o sorteio Olha aqui, Tati Fale, eu quero ver Já tem o nome Agora resta saber Eu quero ler Eu quero saber se essa pessoa Está aqui conosco agora E aí a gente olha E aí a gente vai cortar o bolo E vai cantar parabéns Não, eu tô brincando Não precisa cantar parabéns A gente vai cantar música com o Gabriel Quem é? Eu quero que o pessoal fale um oi, ok? Um oi Um oi Então Eu vou falar a primeira frase Sustentável é usar tudo o que a natureza nos favorece Sem agredi-la Sem desperdiçar nada Quem falou? Laura Bezerra Laura Bezerra Você está aí, Laura? Tem que falar um oi, gente Eu quero, por favor Senão a gente vai ficar até amanhã aqui Não tem problema nenhum Laura Bezerra Fala um oi Olha só, gente Quem é? Cadê a Laura? Laura, fala oi, menina Fala oi Nós estamos aqui esperando você, Laura A gente não vai cortar o bolo, não A gente É Laura vai dar um oi Por favor Mas vamos entrar em contato Com a Laura Bezerra É isso, né? É isso, né? Laura Bezerra Gente, como é que a gente vai cortar esse bolo E vamos cantar Olha aí, ó Todo mundo faz um pedido E aí a gente vai cortar E eu quero música, por favor, Gabriel Bora lá Quer um banquinho? A gente canta, hein? Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Vou deixar pra vocês, hein? Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar Vocês? Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A gente entra em contato Menina é um desenho do céu Aí Tati, tem muita gente que tá cantando assim Essa música agora Dona Maria Deixou devolver a sua filha Vai me desculpando a ousadia Aceita a devolução Tem gente que aceita, né? É, tem que ter, né? Simbora Dona Maria Deixou devolver a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Mais uma? Mais uma, mais uma! Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela era não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu? Pra te explicar A distância do quase É te ir de volta daqui Até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Então não chama a sua tia É uma minha outra dele É uma minha outra dele Obrigada pelo bolo É uma minha outra dele Tchau Tchau Tchau